Pedro e Gustavo, arquitetos formados pela UFPR, construíram uma ligação entre Curitiba, o Reino Unido e Formoso do Araguaia, no interior do Tocantins. O projeto de arquitetura desenvolvido pela dupla curitibana para uma escola rural no interior do Tocantins foi vencedor do Prêmio Riba Internacional de Arquitetura. A premiação é uma das mais prestigiadas da área e é promovida pelo Instituto Real de Arquitetos Britânicos. A parceria dos dois é antiga e começou anos atrás, ainda na faculdade. A gente se conheceu na UFPR e eu me formei na turma de 2010, o Pedro se formou na turma de 2011 e aí a gente se deu muito bem e foi uma dinâmica que a gente criou dentro da própria faculdade. A LEF Zero é o escritório criado pelos arquitetos. A dupla já havia conquistado antes o Riba, na categoria de escritórios emergentes. Dessa vez, o prêmio foi para um projeto de impacto social. Pedro e Gustavo desenvolveram o projeto de uma escola para crianças que moram longe de onde estudam e, portanto, precisam estudar em regime de internato. Para evitar que os alunos desistam dos estudos, a escola ao mesmo tempo serve de moradia para 840 crianças. Um projeto feito em parceria com a comunidade, já que os arquitetos ouviram estudantes e pais para a criação do modelo. Nessa tentativa de criar esse local, que óbvio que não é a casa delas, mas é tentar trazer uma ideia de lá. Uma ideia que se aproxima das relações atmosféricas que ela tem, dessa materialidade. A dupla fez parceria com o designer Marcelo Rosenbaum e tiveram sucesso ao criar um internato que fosse convidativo e confortável para as crianças. Os arquitetos estudaram o local e fizeram um projeto aproveitando os recursos disponíveis na área. A obra das moradas infantis lá é uma obra extremamente bem executada, tem um entendimento muito interessante do local, tem uma relação de um programa que é um programa social. Então, acho que essa temática de ser uma moradia social para essas crianças, enfim, numa condição bastante complexa, acho que isso pesou bastante. E a nossa resposta, que foi uma resposta também muito pautada no que é uma arquitetura, entendida como o que é uma arquitetura brasileira, mas com um outro olhar. Entendendo esses materiais de uma outra forma, na estrutura de madeira, é algo que nos acompanha faz muitos anos. A obra foi entregue em janeiro de 2017, depois de 12 meses de projeto e 14 para construção. De lá para cá, o projeto já rendeu ótimos resultados. Os alunos tiveram um desempenho melhor no vestibular, então foi o melhor ano da escola de alunos que ingressaram na universidade. Então, isso por si só já é uma notícia fantástica, porque toda essa arquitetura é para isso, para dar uma condição melhor para eles de vida e com uma consequência, uma calma e um melhor desempenho acadêmico. Nos agradecimentos, durante o recebimento do prêmio, Gustavo dedicou o prêmio também a todos os professores da UFPR, que foram importantes para a formação deles como arquitetos e como profissionais com uma visão crítica de mundo. A UFPR propiciou um curso amplo, para mim, para mim, para a ciência sociais foi superimportante, como entendimento filosófico da vida, como ferramenta crítica. E isso eu tive, meu primeiro contato foi de fato na universidade. Então, eu acho que nessa visão crítica de mundo, que está sempre constante em mudança, a Federal teve um papel fundamental nesse entendimento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.